Você está bem? Tudo bem? Está bem com você? Estou ouvindo começar, hein? Hã? Vai dançar? Dançar. Senhora das jovens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios. Tempo bom, tempo ruim. Senhora das jovens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios. Tempo bom, tempo ruim. Senhora das jovens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios. Rainha dos raios. Rainha dos raios. Tempo bom, tempo ruim. Rainha dos raios. 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 Eu sou o céu para as tuas tempestades. Um céu batido ao meio, no meio da tarde Eu sou o céu para as tuas tempestades Um céu batido ao meio, no meio da tarde Eu capacando, chegando a luz, na chuva de todo o ano, dentro de mim Rainha dos Jaios, rainha dos Jaios Rainha dos Jaios, terra de amor Rainha dos Jaios Rainha dos Jaios Eu parrei! Oiá!